Fala pessoal, o Silvio aqui com mais um vídeo para o canal Império dos Cartões e hoje vou falar a respeito do aumento de limite no cheque especial do Banco do Itaú ou no LIS como é conhecido, tá galera? E sem enrolação já quero te adiantar que meu limite inicial era apenas R$180 e após um ano eu consegui aumentar esse limite aí de forma automática para R$800, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar diretamente do meu smartphone todo o procedimento, ok? Mas antes, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo e se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades Se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais deixa aí seu like, tá? E não se esqueça também de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões para ficar muito bem informado e tirar suas dúvidas a respeito de cartões e contas, ok? Sem enrolação, vem comigo aqui para a tela do celular conferir tudo passo a passo Bom galera, já estou aqui na parte limite da conta Itaú para você, R$800 Aqui tem a opção mais detalhes do meu limite Vou clicar Você está utilizando o seu limite da conta O saldo disponível R$6,17, né? Que é o que eu estou utilizando aí no momento E o limite da conta contratado é R$180 Aqui como vocês podem ver em azul tem a opção alterar o meu limite da conta E mais abaixo ele me informa o valor que eu tenho disponível ainda no momento Antes da atualização E a quantidade de dias utilizados, né? Que são dois dias E aqui a respeito dos juros, IOF Vou voltar aqui novamente E agora na tela inicial vou clicar em notificações Vou clicar aqui novamente em uso do limite da conta Ok pessoal, vou descer aqui mais abaixo Eu tenho aqui algumas opções Aumento de limite automático Ajuste de limite Resumo dos encargos Simulação E cancelamento do limite Então pessoal, aqui nesse novo limite de R$800 Vou clicar aqui na opção aumentar sem custos E nessa próxima tela eu falo o seguinte Aumentar limite da conta Você não paga nada para ter um limite maior na sua conta Seu novo limite R$800 Autorizar aumento automático Vou marcar aqui sim E aqui ele me deu uma mensagem Você autoriza que a gente avalie seu perfil durante 24 meses Podendo aumentar o seu limite aos poucos Até o valor de R$30.000 Te avisaremos a cada aumento de limite E aqui se você estiver de acordo Você vê na opção concordo Entenda o aumento automático Cancele ou ajuste o limite quando quiser Juros de 8% ao mês Consulte mais informações, tá? Então galera, lembrando que esse limite aí Do Itaú ou LIS, né? Conhecido também como cheque especial e LIS Se você utilizar, pessoal, a taxa será de 8% ao mês, tá? Lembrando que é interessante você utilizar Esse limite Apenas em situações extremas, né? Se de fato você não tiver outro meio De estar pagando aí alguma conta, ok? Porque quanto mais dias passam Mais vai ser os juros, ok? E aqui vou clicar na opção Aumentar limite sem custos Nessa tela eu vou informar A senha do meu cartão de 6 dígitos Vou clicar em confirmar E aqui ele já informa O seu limite foi ajustado Novo valor do limite R$800 Taxa de juros 8% ao mês E o pagamento dos juros Dia 1º de cada mês, né? Que abaixo tem o comprovante E mais aqui, pessoal Tem essa opção bacana aqui, ó Aumento automático de limite, né? Aumento automático de limite autorizado Até o valor de R$30.000 Durante 24 meses Você autorizou que a gente aprove O aumento de limite Na sua conta aos poucos Até o valor e prazo máximo, ok? Então se eu utilizar a minha conta certinho, né? Pagando aí os meus cartões de crédito Meus boletos, tudo certinho Sem pendência no SPC ou Serasa E também sendo uma pendência aí no Itaú Em até 24 meses Eu posso ter o limite de cheque especial De até R$30.000 É isso mesmo, galera Então o vídeo de hoje basicamente é esse Se você gostou Deixa aqui abaixo seu like E me conta se você já tem O cheque especial do Banco Itaú Já utilizou? Deixa aqui nos comentários, tá? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no próximo vídeo Ufa Transcrição e Legendas Pedro Negri